Bem-vindos ao CEMEI Pequenos Pensadores. Esta é a nossa entrada. Esta é a sala da direção, onde está a diretora Lizy, que manda um tchauzinho para vocês. Vamos em direção ao refeitório. Nele temos mesinhas onde são servidos os lanches e tem duas salas muito legais, a sala da leitura e o cineminha. Olha que lindo! São essas pinturas as professoras que fizeram. Esta é a Serviço Gerais Marta. Manda um beijo para vocês. A professora Kellen, do Infantil 4. Este é o Pátio. Olha que lindos desenhos! Estas são a professora Fernanda e Célia, do Infantil 3. A professora Vanessa, do Infantil 4. Esta é a professora Amanda, da Oratividade. Temos o parque e outro parque na areia. Olha o nosso pátio, que lindo! Muitas árvores em volta do semei, para deixá-lo muito bonito. Esta é a professora Luana, do Infantil 1. Manda um tchauzinho para vocês. Esta é a professora Tere, do Infantil 2. A professora Elicélia, do Infantil 3. Olha os desenhos, que lindo! A turma da Mônica. Esta é a Serviço Gerais Bete. E a professora Dilma, do Bersário. Estamos chegando na cozinha, onde estão as merendeiras. A merendeira Marisa e a merendeira Giovana. Tchau, crianças! Vamos continuar nos cuidando, para que logo possamos nos encontrar e ficarmos todos juntos. Tchau!